Oi amigos, a gente chegou para a vila de novo. Oi pessoal, tudo bem? Agora a gente tem televisão na vila. Olha, quero mostrar para vocês. Só que a gente esqueceu de comprar pilha para o controle, só dá para ver um canal pessoal. Babá! É Pernudo. Gente, o Davi vai gostar de gravar vlog para vocês. Só esperem mais um ano, eu acho que o Davi vai melhorar muito a fala dele. Nem a gente entendeu o que ele falou agora, até o beijão. Ele não falou turco, ele só falou col, que é braço. Ele está contando algum caso aqui, mas a gente não entendeu. Mas vai você molhar, mostre a chuva bebê. Está caindo o céu pessoal agora. A gente gosta de chuva muito. Eu quero mostrar para vocês, parece Brasil, Amazônia amigos. Estamos da Amazônia, só que não. Aqui, princesa, é filha. É filha linda. A gente está arrumando mesa para jantar, fazer jejum. Minha sogra mandou eu fechar a cabeça porque eu estava... Gente do céu, hoje eu queria muito gravar para vocês. A gente foi na feira e comprou flor. Eu comprei 6 rosas pessoal, 6 pedrinhos de rosa por 50 liras. Quanto é 50 liras em real? 50 liras é quantos reais? 35 reais. 35 reais. Está vendo só, gente, como o valor da lira está muito ruim. Está muito ruim. Está muito ruim. Antigamente a lira era melhor que o real. Agora está ruim. Sim. Voltando ao assunto. Hoje, gente, eu acordei com uma dor de cabeça. Uma dor de cabeça, uma dor de cabeça. Que eu queria assim, cortar a minha cabeça fora. Juro para vocês que estava doendo muito. Aí eu fui tomar banho. Nem lavei o cabelo com shampoo. Só fiquei debaixo da água quente, sabe? 43 graus. 42 graus. Eu coloquei. Para ficar 42 graus a água. Mesmo assim, não passou. Aí a gente vem vindo para cá e o pessoal querendo conversar. Gente, eu não queria nem conversar. Aí eu deitei um pouco, dormi. Melhorou. Minha cabeça melhorou. Agora eu consigo conversar agora, pelo menos. Mas ainda está doendo. A minha sogra mandou eu fechar a cabeça com esse negócio. Fecha, baby. Mostra para... Agora eu vou virar a boca, pessoal. Faz assim, ó. Esse aqui é o estilo das... Esse aqui é o estilo das mulheres da vila, pessoal. O de mulher... É, de pessoas da vila. Dobra o pano assim na metade, ó. É um pano assim, quadrado. Mas não é... É... Tudo metade, baby. Pera aí, dobra assim, ó. Faz tipo um... Triângulo, né? Faz um triângulo assim, ó. Não, não está assim. É assim, baby. Assim, não. Assim. Você deve fazer aqui. O quê? Assim. Deve ficar assim. Ah, é? Uhum. Ó, vocês estão me ensinando como é que fecha a cabeça. Ah, tem que... Não tem... Não pode ficar assim junto. Sim. Se você fazer assim, como você fez... Se você faz como você fez, esse fora vai ser dois... Ah, vai ficar parecendo dois, né? Vai ficar parecendo dois, né? Aí tem que colocar assim aí na metade? Será que é porque tem essa marquinha aqui pra colocar aqui? Não sei. Bom, vocês estão me ensinando a fechar a cabeça da gente, ó. Pronto. Fechou assim, né? E agora? E agora? Assim. Isso. Coloca assim na cabeça. Aí pega essas duas pontinhas aqui e passa por trás do pescoço assim. Tutorial de como amarrar a cabeça igual as mulheres da vida. Aí pronto, ó. Faz assim, ó. Trança assim atrás. Aí aperta um pouquinho. Aí amarra aqui em cima da cabeça, ó. Aqui, assim. Amarra assim. Pronto. Tá bom assim? Tá bom. Ah, não. Vamos pôr. Minha sogra que tá fazendo gesso, né? Vai mexer. Vai mexer. Minha sogra que eu coloquei. Minha cabeça aqui fica com frio. Minha cabeça fica com frio aí depois dói. Parrão faz mais hi차. Minha ficar fica com frio. no Soon. Apart Mari, menincirinha ficar com frio. Yup, vai mexer. Pessoal, hoje é domingo, domingo de manhã, o Serkan foi pro trabalho e voltou, ele teve prova, quer dizer, os alunos fazem prova e ele fica observando os alunos fazerem prova, sabe como é, né? Prova de universidade, essas coisas assim. E a gente veio no parquinho, minha cabeça tá doendo ainda, não tanto quanto ontem, mas ainda tá doendo. E essa é a primeira vez da Luna no parquinho, pessoal, é a primeira vez do bebê no parquinho, né filha? E eu acho que ela tá gostando de observar as crianças brincando no parquinho. O Serkan acabou de chegar do trabalho, ele veio aqui pro parque, daqui a pouco a gente tá indo pra vila já, mas eu acho que a minha cabeça tá melhorando, pessoal. Mas ainda tá doendo aqui, sabe, do lado assim, até aqui atrás, daqui pra cá. Olha, meu cabelo tá crescendo, pessoal, não tô mais tão careca quanto antes, começou a crescer já com cabelos novos. Mas ainda tá doendo aqui, sabe, do lado assim, até aqui atrás, começou a crescer já com cabelos novos. A gente acabou de vir pra vila e a gente parou aqui na estrada da vila já pra pegar umas florzinhas que tem no meio da estrada. Eu pensei, por que pagar por flores se aqui tem flor de graça e tão bonitinhas? Né, pessoal? Essas flores crescem no mato, são flores wild, wild flores. Mas tá tudo me coçando agora, meu bem. Tá tudo coçando, gente. Mas eu vim aqui, peguei flores e vou plantar no meu jardim. Olha, mostra, viu? Ai, gente, eu peguei um monte, ó, pra plantar. Olha só que bonitinha, gente, essas flor. Por que que eu vou pagar um monte de dinheiro pra flor se tem flor de graça aqui, se foi Deus que deu pra gente essas florzinhas? Eu peguei e vou plantar no meu jardim. O que que você tá fazendo, Davi? Você tá pegando flor? Pra mamãe? Olha só, gente, aqui eles têm plantação, ó. Isso aqui é tudo plantação, ó. Não sei o que é isso. Minha sogra fala que é batata, plantação de batata. Tudo aqui, ó. Tudo plantação aqui. Olha só. Vamos, Davi! É a primeira vez que a lua tá escorregando, né, filha? Comando? É. Davi que gosta, né, Davi? É. Olha só, pessoal, como é que tá ficando aqui nosso cantinho. Ah, deixa eu mostrar pra vocês as rosas que eu comprei, que eu nem mostrei pra vocês, né? Olha só, eu comprei esses pezinhos de rosa aqui. Cada uma de uma cor diferente. Gente, eu amei essa florzinha aqui, olha. Nunca tinha visto, gente, essa flor aqui. Olha que linda. Olha que linda essa flor. Vai abrir mais, tem um monte de botãozinho. Aí o cercão vai fazer uma cerquinha aqui. Porque quando o Davi tá brincando de bola, a bola entra aqui pra plantação aqui e pode quebrar tudo. Então o cercão vai fazer uma cerquinha aqui. Aqui vai ser a rua pra gente entrar. Pra gente andar. E aqui, entre a cerquinha e entre a rua, eu vou plantar as rosas, o pé de rosa. Minha vida, minha mãe vai plantar o pé de rosa da luna. Pô, luna que a mãe vai plantar as rosinhas. Pessoal, acabou de jantar. Mas a gente não terminou de plantar as minhas rosinhas. Acho que eu não mostrei pra vocês não, né? Mas a gente começou a plantar nossas rosinhas. O cercão dormiu, falou que era pra acordar ali há seis horas da tarde. Aí o cercão acordou e não deu tempo da gente terminar o nosso trabalho, de fazer o nosso trabalho. Aí a gente vai terminar agora. A minha sogra preparou a janta, eu lavei as louças. Olha só, pessoal, como que a gente vai terminar de fazer o nosso trabalho. A luz de carro, pessoal. Deixa eu ver se dá pra mostrar pra vocês como foi que ficou aqui as rosinhas que a gente plantou. Não dá pra ver muito bem não, né, pessoal? Mas, ó, aqui tem uma rosinha vermelha. Quando tiver de dia eu mostro pra vocês que vai ficar muito mais bonito. Aí eu coloquei assim, ó. Um pé de rosa, um pé de flor. Aí um pé de rosa, um pé de flor. Eu plantei assim. Olha só, aqui tem um pé de rosa e um pé de flor. E entre o pé de rosa e o pé de flor a gente vai colocar essas luzinhas aqui, ó, pessoal. Isso aqui aquece de dia no sol. Aí a noite acende a luzinha. A gente comprou umas seis dessa, não foi? Isso. Que a gente gosta de trabalhar, né? Até tempo não tá dando. Não sobra tempo pra gente terminar o serviço, né? Mas vai ficar bem bonito aqui. O cercão vai fazer a cerquinha aqui, ó, só pessoal. Porque o Davi fica entrando e saindo pra lá e fica pisando em cima das coisinhas. E agora? Bora sair, meu bebê. Bora. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.